Fala galera, alguns cães chamam a atenção pelo seu tamanho gigante e outros pelo seu tamanho muito pequeno. De fato, alguns cachorros, como a raça dog alemão, são bem grandes, outros simplesmente fogem do normal. Sendo assim, neste vídeo confira, 3 cães reais fora do normal. Vamos começar! Este é o alabai, uma raça de cães de guarda do tipo molosso. Para quem não sabe, molosso é uma categoria de cães de físico forte, geralmente de porte grande a gigante. Bom, o alabai é também conhecido como pastor da Ásia Central. Os machos pesam em média 50 quilos e medem cerca de 70 centímetros de altura na cernilha. Até aí parece normal, mas vejam este alabai. Repare no tamanho do crânio do animal comparado ao do homem que está ao seu lado. Esse com certeza é um cão fora do normal. Comente quanto você acha que esse molosso deve medir. Dogo Argentino Você provavelmente já conhece o Dogo Argentino. É um dos mais falados aqui no canal. Esse cão é considerado a melhor raça de cães de presa. Um macho mede 60, no máximo 70 centímetros de altura. E pesam até 45 quilos. Agora imagine um Dogo Argentino de quase 1 metro de altura. Bom, olha ele aí. Mastinho tibetano Este com certeza é uma das raças de cães mais bonitas do mundo. O mastinho tibetano foi e ainda é utilizado como um guardião de rebanhos, aldeias, mosteiros e palácios. É muito raro encontrar esse cão fora da China, seu país de origem. Os mastinhos chegam a atingir 1 metro de altura, isso mesmo. Mas esse mastinho tibetano é fora do normal. Acredite se quiser. Essas imagens são reais. E aí, gostou do vídeo? Deixe seu like, comente e compartilhe. Obrigado por assistir.